MÚSICA Alessandro na boca do gol, subiu, afasta, e o Mina pagou geral para o Zé Roberto Alessandro bateu na boca do gol, tocou o Internacional na trave, bateu, afasta, o perigo, porra, já tira dali No rebote voltou para a guerra, protegeu ali o Willian, levantou na boca do gol, olha o gol do Inter, tocou, e defendeu o Fernando Prasca, e o que nem um gato O Internacional trabalha com o Dali, Dali solta curtinho, para cima de Tchê Tchê, chamou para dançar, baila, baila comigo, voltou de novo para Dali Dali tocou, e vacilou, Felipe Melo desarmou na bola, na jogada com Guerra, Guerra soltou para Borgia, invadiu Borgia, sai, Daniel tira dali Melo nota 8, e vem Internacional, cruzou o Willian, tocou, pra fora Mas o Lepiranguinho, esse aqui estava no 4, olha o Verdão com Tchê Tchê, tocou para Borgia, Borgia lançou, para a guerra, invadiu, bateu, pra fora Lançamento para Bigode, Bigode dominou na categoria, partiu para cima, Bigode, rabiscou para a direita, cruzou, bateu, borgia, pra fora Gol do Palmeiras Contra Contra Para o Palmeiras Bola cruzada De William Bigode Para a porta Junto ao poste direito Do goleiro Daniel O camisa Número 15 Parecia que o camisa Número 15 Entrou de Carrilho Para o Internacional Para Cirino Felipe Melo cruzou Passa pelo Fernando Pras Autografado Daqui a pouco o Bruno Massa Já vai dar aquela dica para você Vem Tietê Soltou para Dudu Para Borja Fintou Bateu para fora Nossa Nossa Senhora Ele o gol Ele o gol Até o Barros Faria esse gol Cláudio Ritchie Não Zé Mistério O Barros nem conseguiria Dominar essa bola Ótima jogada Do Dudu Colocou o Borja Na cara do gol Ele Fintou o goleiro Aí perdeu o ângulo Veio a marcação Também Quando ele fez a finalização Demorou Pizzeria Cezane Pizzeria Cezane A arte do sabor Vem Palmeiras Vem com ele Dudu Guerreiro Pediu Jean Ele soltou Para Jean Olha o segundo gol Jean Cruzou Tocou Borja Passa Pizou na bola Fez o break Pediu Dudu Recebeu na meiuca Dudu Limpou Fintou Soltou Para bigode Passou Jean Bigode Bateu Nossa Senhora Ele recuou Para o Daniel Cláudio Deu de presente Para Filipinho Filipinho Dividiu Dividiu Errado Mina Derrubou Jogador Do Inter Se jogou Cirino Voltou Para Mina Mina Vai dar a bola No compasso Da jogada Mina Ganhou Dividiu Mina É um trambolho É um trantor Mina Mina Cruzou Para Borja Tocou Para fora Olha o Inter E o Inter Vem Bateu Cruzado Falhou Ali Voltou Para Zé Roberto Afasta Zaga Voltou Para Filipinho Deu um Dá para Para Guerra Guerra Para Borja Dominou Borja Invadiu Borja Bateu Bravora Na zaga Guerra Levantou Para Dracena Subiu Tocou Vai pintar Mina Vai bater Nossa Senhora Não é dele Né Véi Por que Que não bateu Essa porra Dessa bola Bateu Para Guerra Guerra Tentou O passe Guerra Vai fazer O cruzamento Cruzou Nossa Senhora Voltou Para Bigode Bateu Espai Calma Daniel Uma defesa Me lembrava Muito Um gato Daniel Calma 44 Bateu Na boca Do gol Subiu Afasta A zaga Tira Dali O rebote Voltou Vem Palmeiras Vem com Dudu Dispara E no mano a mano Dudu Vai tocar Para o Eric Toca 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 Fominha 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 E o Eric Olha para a cara dele E chama ele de filho E no mano a 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 mano Tchau, tchau.